Música Domingo de eleição e a nossa equipe traz para você as principais notícias na cidade de Andradas. Nossa equipe desde manhãzinha já acompanhando todo esse processo eleitoral em Andradas. E Andradas lembrando, é uma eleição bem rápida, os eleitores votam as urnas nesse segundo turno para escolher o presidente. Então é uma eleição rápida, mas é importante, se você vai votar, não esqueça de trazer um documento com foto. E o sorteio de eleitor para você se orientar aí com a sua sessão, seu local de votação e junto com o documento com foto para você poder votar aí nesta eleição. Nossa equipe acompanhou aí a chegada de uma urna, como que é todo esse processo de montagem feita pelo presidente. O presidente chegou nessa manhã, aqui por volta de 7 horas da manhã, nesse colégio que nós estamos, e fez todo o processo. E ele fala da importância de estar trabalhando aqui hoje. Tem que chegar primeiro, organizar o local e é um cargo de muita responsabilidade, tendo em vista que durante as eleições o presidente dentro da sessão é a autoridade máxima. Então toda decisão que tem que ser tomada, parte dele. Bom, na verdade é um trabalho bem simples, a gente chega logo de manhã, já vai abrindo a caixa que vem toda preparada pelo órgão eleitoral, a gente faz uma montagem simples, após a montagem é emitida a Zeresma, que comprova que não há voto nas urnas, e posteriormente aguarda o início da eleição. Sempre fazendo o melhor da gente, podendo prestar um bom serviço à população. É gratificante trabalhar numa eleição, trabalhou já no comecinho do mês, agora trabalhando no final, fechando. Muito gratificante, principalmente que nós percebemos ali que a sociedade precisa mesmo de pessoas que estão dispostas a pagar um certo preço para que a democracia aconteça. Em Andradas são 30.449 eleitores aptos a votar nessa eleição. No primeiro turno tivemos quase 7 mil votos de abstenção. O domingo começa bem tranquilo, nesse colégio eleitoral que nós estamos, pouca movimentação nessa manhã, e é claro, acredita-se que muitos eleitores vão votar no período da manhã. E também ao longo do dia, a eleição começou às 8 horas e vai até às 5 horas da tarde. A NTV, nas eleições 2022. A NTV, nas eleições 2022. Defensivos agrícolas, parceria e prestação de serviços para o produtor. Café Andradense, tradicionalmente forte.